Deus, bota a cor na sua cabeça, não dá pra discutir com os caras Não é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você não, meu irmão O time dos caras vale 10 vezes mais que o nosso E você tá falando que não acontentou 8? Acontentou 8! 1! Me fala 1 que presta, porra Felipe Basto, uma merda, nem esporte, quer? Quem esses caras que não acontentou ninguém quer, porra Nós só pega nem o que não quer, porra Bruno César, 102 quilos, porra, pesadão Se fosse bom, César, que nego ia liberar ele pra nós? Sem pagar nada? Ah, senão nós, senão eu queria ir pro outro time, porra Acorda! Nem ou não adianta discutir com o Flamenguista no momento Não é tão na merda Ah, os caras não ganharam nada, ok? Nós também não ganhamos Os caras ficaram segundo no Brasileiro, na cor, caiu Porra, gente Se tá maluco, vai discutir pra quê? Pra ser zoado Cala a boca, fica quieto, cara Os caras contratou 1 Foda, contratou 8 Nenhum prestou, meu irmão, é melhor Os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, tem dinheiro Nós não ganham nada, somos pobres Me responde uma coisa Você prefere ser pobre e triste ou triste e rico? Rico viaja Esquece a pobreza, os caras aí Gabigol Aí a felicidade dos caras Os caras contrataram o Gabigol Meteu 3 na gente Dentro do Maracanã Porra Acorda, caralho E aí